Alô galera do meu canal, acabei de separar minhas matrizes, besouro do tenebro gigante, olha aí as matrizes, que beleza, olha a maravilha, olha a maravilha. Matrizes do tenebro gigante, olha a besourada, que beleza, vou estar colocando aí, em outra colônia, já tem uma aqui querendo namorar, olha lá, vou passar aí, olha a maravilha. São tenebros gigantes, e essas são as matrizes, olha a maravilha, está vendo aí? Vou estar soltando eles, para desovar mais uma vez, olha aí que beleza. Está aqui, já preparei, a colônia nova, para soltar os besouros. Olha aí. Ele está aí a besourada, olha aí, o frejo, que maravilha. Lembrando que, esse recipiente, é aquele que eu ensinei, a colocar telinha, no vídeo passado. Olha aí a maravilha. Que besourada. Colocar uma fonte de umidade aqui, um chuchuzinho, e é só esperar a desova. Que maravilha. E vai deixando seu like, pescaria do Juninho. Coloquei o chuchu, e agora é só tampar. Olha que colônia chique. Olha que chique. Os tenebros gigantes. Logo, isso aqui vai estar cheio de ovos. Ficou, ficou uma maravilha. Deixe sua opinião aí. E agora eu vou mostrar, as larvas das novas colônias. Fiquem ligados. E deixe seu like, pescaria do Juninho. Vamos crescer junto. Olha a maravilha. Telinha novinha. Essa aqui, ó. Que eu acabei de tirar os besouros. É a recria. É a recria. É a recria. Olha aí. Olha a recria. São os besouros em crescimento. Maravilha. E tem muito ovos ainda. Tenebro gigante. E vou mostrar mais um. Uma recria pra vocês. Coloquei aqui a fã de umidade. Vamos estar tampando. E vamos pra próxima. Também de tenebro gigante. Mais uma recria. E tá aqui mais uma recria. Tá aí minhas colônias. Vamos ver. Olha a maravilha. Olha isso. Olha aí. Que sensacional. Maravilha. Olha essa beleza. Que beleza de larvas. Olha aí. Vai deixando o seu like. Olha aí. A larva do tenebro gigante. Pra finalizar. Tá aí. A fã de umidade. Eu tô usando. Ração de codorna. Porque eu não estou racionando aqui. O farelo de trigo. Mas lembre-se. Toda vez que for usar. Ração de codorna. Ração de pintinho. Primeiro. Faça o teste. Muitas vezes. Ela vem com veneno. O essencial. É o farelo de trigo. Como diz aí meus amigos tenebreiros. Ailton Moura. Dedé Tenebros. Sabe tudo de tenebro. O Alexandre. Canal Mundo Indaia. São aí tenebreiros. De primeira. E vale a pena vocês conferirem o canal deles. E vamos que vamos. Pescaria do Juninho. Gostaram do vídeo? Se inscreva no canal. Pescaria do Juninho. Agora parou de chover. Me deixe seu like. Faça seu comentário. Tamo junto.